BATALHA DA LEGÓS, NO 2MC NO BANG, O QUE QUE CÊS QUER VER? BANG! Ei família, bota atenção pra cima aí ó, quem quiser trocar ideia dá uma passada aí ó Quem vem pra furtir a batalha chega mais, pode apertar os caras aqui lá, bomboneira lá em casa Tá valendo 100 anos logo, pô Olha o brilho da notinha, o gordão viu o ceizão e já penso na comida É isso meu, ele falou, vou encher a geladeira de Danorim O gordão tá na rima, tá ligado truta que eu chego auto estima Porque cê tá ligado que eu vou falando, fazendo o freestyle e tudo eu tô improvisando Cê sabe mano que aqui eu vou fluindo, independente de dinheiro eu tô me divertindo Eu tô fazendo meu freestyle truta, sabe que agora eu chego nessa conduta Ei, tá ligado eu tô te atacando, cê sabe truta que agora mano eu já tô improvisando Aê cê sabe que eu tenho muita ideia pra trocar com você, mas eu quero ver se você tem ideia pra responder Uou Uou, 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 uou Aí Silveiro, falou mano que você tá fluindo, só que lá na mande você só toma todinho Falou de Danorim porque eu sou sujeito homem, te mato aí meu tudo eu tô ligado Uou, vou deixando meu legado nessa vibe, hoje eu te mato aí, Silveiro daquele jeitão Cê sabe meu parceiro que eu chego na minha frente, mando esse beat ousado porque sabe que é mostrão Cê sabe que eu chego na frente e faço scroll, meu bom dia é louco, por isso que eu tô a mil Cheguei o meu parceiro, por isso é só sarcástico, você tá pão voando, eu roubei, foi seu cigarro Pega seu futebol na minha frente, hoje eu te mato num estado decadente, por isso meu parceiro você tá mostrando dente Só que ele na Kondratia é amarelo e dá pra eu Uou, 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 uou Aí, eu chego aqui mano que esse é beat ousado, aqui é além casa sino que não deixa rastro Porque pega visão, até roubei o seu cigarro, porque você é playboy e você é otário Então, eu quero ver você me responder, cheguei na sua frente e mandei meu proceder Cê pega meu parceiro, porque cê é panguão, e nessa minha frente não paga de vacilão Que eu vou mandando esse beat meu parceiro, pega aqui meu truta que eu sou F-Styleiro Cê tá ligado mano que deixei meu proceder, cê quer probar meu cuco? Eu te falo que é MD, cê pega essa visão Isso aí Ei, 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 ei Ei, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver? Sonho Não deu pra entender? Sonho Ei, 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 ei Mas que postura que cê tem roubar o meu cigarro? Cê tá ligado truta que eu chego aqui no improvisado Cigarro mano eu já vou ali comprar E sabe meu mano que nesse cê não vai fumar Ae, cê sabe né mano? Eu vou fazendo freestyle agora que aqui eu tô insano Cê sabe truta que aqui eu dou um esparro Cê roubou meu cigarro eu vou roubar é o seu hype Cê sabe né meu mano que eu chego e improviso Bagulho tá louco e aqui eu analiso Porque cê sabe que eu faço a visão Gordinho desse jeito cê vai rolar é no chão Ae, cê sabe meu mano eu vou improvisando Não dá nada que eu sigo acelerando Porque cê sabe truta que eu mantei o meu legado Eu tenho postura na batalha Eu não vou roubar o seu cigarro Ae, família, faz barulho quem gostou do MC Silvério Barulho quem gostou do MC GH da VG É isso aí, palma pro Silvério que deu as caras, família